A pergunta agora é, outra história, outra reportagem, por que Lúcia matou Julita? Por que a filha matou a mãe? A filha de 59 anos foi encontrada ferida ao lado de três facas e de uma carta de despedida. Ela está no hospital, já recebeu voz de prisão por homicídio. Lúcia matou Julita, a própria mãe. Uma senhora de 86 anos que vivia com ela e era totalmente dependente da filha. As duas moravam juntas na mesma casa, Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Os filhos dizem que Lúcia acreditava que sofria de mal de Alzheimer, mas tomava remédio para a depressão. Só que ela parou de tomar remédio no início do ano. O que aconteceu dentro desta casa, na Avenida Inajar de Souza, uma conhecida avenida da Zona Norte de São Paulo? Por que a filha decidiu matar a mãe? Veja comigo a reportagem completa. Esta é uma carta de despedida. Teria sido escrita por Lúcia Costa Flor, de 59 anos. Ela começa com um pedido de desculpa. Diz que só queria mostrar que não estava mentindo. Ela escreve Também não entendi o que você falou. Que eu quero tudo do meu jeito. Em seguida, Lúcia se dirige aos filhos. Pede desculpas novamente e conta que está muito cansada. A carta termina com uma espécie de confissão. Vou levar mamãe. Segundo a polícia, Lúcia assassinou a própria mãe. Julita de Medeiros Costa, sobrinho de 86 anos. Em seguida, tentou se matar. No bilhete estão dois horários. 9 horas e 40, M, referindo-se à mãe. 10 horas, eu. Foram os filhos de Lúcia que disseram à polícia que a letra da carta é muito parecida com a da mãe. Tudo aconteceu aqui dentro desta casa, na região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. A carta, com o pedido de desculpas, foi encontrada no local do crime. Era uma folha de caderno. Muito abalados, os familiares preferiram não gravar entrevistas. Os vizinhos, surpreendidos com a notícia, também preferiram não gravar. Mas relataram que a família sempre foi muito tranquila e que a filha cuidava muito bem da mãe. A polícia militar foi chamada pela família. Quando os PMs chegaram à casa, viram Julita deitada na cama. Ela já estava morta. Tinha ferimentos no pescoço e sangramento na boca. Em outra cama, no mesmo quarto, estava a filha, Lúcia. Ela também tinha ferimentos no pescoço, mas estava viva. Ao lado de Lúcia, três facas de cozinha. Lúcia foi socorrida e encaminhada para o pronto-socorro de Santana. Ela está sob cuidados médicos. Quando os policiais estiveram no pronto-socorro para tentar entender detalhes do que aconteceu, encontraram a mulher deitada na enfermaria, com um olhar fixo em um dos cantos. Ela não teve condições de responder a nenhuma pergunta, mas recebeu voz de prisão por homicídio e está com escolta policial. Segundo a polícia, os familiares só souberam o que tinha acontecido quando chegaram aqui na casa. A Nora de Julita estranhou que não tinha o movimento habitual da casa naquele dia e pediu então que o sobrinho viesse até o local. O homem chegou na casa e foi até o quarto. Sem acender a luz, percebeu que Lúcia e Julita estavam deitadas nas camas. Deduziu que elas estivessem dormindo e foi embora. Mais tarde, a Nora foi até a casa. Viu que Julita e Lúcia estavam feridas e chamou a polícia e o SAMU. Na delegacia, a Nora disse que, com exceção do silêncio na casa, não percebeu nenhuma movimentação diferente. Segundo o boletim de ocorrência, a filha de Lúcia afirmou que, há sete anos, a mãe se consultou com um psiquiatra e começou a tomar fluxetina, um remédio muito usado para a depressão, apesar de não ter um diagnóstico fechado. Mas Lúcia acreditava que estava com Alzheimer. Ela disse que a mãe usou esse remédio durante os sete anos sem orientação médica e parou de tomar no início deste ano e que, há 15 dias, estava tomando outra medicação que ajudava a parar de fumar. Ela também contou à polícia que a avó, Julita, era totalmente dependente da mãe e que, por isso, Lúcia estava cada vez mais cansada e desgastada e que, algumas vezes, se desentendia com o restante da família. Ela relatou ainda que, apesar de tudo isso, Lúcia não demonstrava comportamento agressivo e que se mostrava preocupada com o futuro julgamento da família caso Julita morresse. O último contato com a mãe foi no domingo, quando Lúcia se queixou de estar cansada de toda essa situação. Uma perícia já foi realizada na casa, onde tudo aconteceu. A polícia já pediu para que a prisão em flagrante de Lúcia seja convertida em preventiva, até como garantia da integridade física dela mesma. Por enquanto, ela continua internada. Olha, eu acho importante, eu sempre pego as histórias da vida real e trago para o nosso dia a dia, para a nossa conversa aqui. E queria falar sério com você. Muita gente que está me assistindo agora tem a automedicação, faz a automedicação. Ah, eu acho que eu tenho isso. Ah, eu acho que eu tenho aquilo. Vai no médico uma vez, pega uma receita, não volta. Essa moça, olha, gente, me desculpe, mas ela achava que ela tinha Alzheimer. Cadê o tratamento? Cadê a consulta? Cadê os exames? Ah, ela também foi uma vez no médico, falou que era depressão. O médico deu uma receita para ela, ela ficou com essa receita repetindo. Agora, a receita de remédio de depressão, não tem que bloquear a receita? Como é que ela conseguia a medicação? Aí ela parou de tomar o remédio faz um tempo. Só que ela fez o uso por um bom tempo. A falta dessa medicação agora, será que não fez mal para ela? A gente precisa entender o que aconteceu. É a filha que matou a mãe. Tem muita gente que, por conta da pandemia, fica dentro de casa todo esse tempo e também fica consternado, fica... E ainda mais fazendo uso de remédio, às vezes com necessidade ou às vezes sem a orientação médica. Olha, é um perigo, minha gente. É um perigo. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com aquilo que a gente vem fazendo no nosso dia a dia. A automedicação é um problema. Automedicação é um perigo. Então, fique atento você. Se tem alguém na tua casa fazendo isso, oriente que procure um médico, um médico especializado naquilo que a pessoa acredita que ela tenha e vá até lá, faz a consulta, se possível, faça os exames, mas não faça automedicação. É um perigo muito grande. E aí, gente. E aí, gente.